Aí acho que eu tenho que tornar você co-host, né? Pra você conseguir mostrar a sua tela. Acho que é isso, acho que deu certo. É isso, co-host. Tá bom. Bom, eu não tô vendo nenhum estrangeiro aqui hoje. O Decheng não tá aqui. Ele é um colaborador nosso da China, que ele costuma assistir. Será que a gente pode fazer em português? Pergunta, pergunta se tem alguém em português, mas parece que não. Acho que nem ninguém que não fala português na audiência. Então, eu não sei se Daniel Martinez, eu não sei se ele é de Brasil ou não, mas... Não, acho que todo mundo fala português, cara. É, tá bom. Então, acho que a gente pode fazer em português, né? Hoje. Beleza, então vamos começar. Acho que a gente já tá ao vivo no YouTube. Aqui. Deixa eu mutar aqui o som. Beleza. Então, bem-vindo todo mundo ao QPIC Talk dessa semana. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor André Landulfo, da Universidade Federal do ABC. Ele vai falar pra gente hoje sobre comunicação quântica relativística, né? Acho que foi uma sugestão minha ele falar de um dos papers que ele publicou por último, porque foi um paper que me chamou bastante atenção. E eu acho que também abre a imagem pra gente fazer uma discussão conceitual também. e acredito que ele vai trazer algumas coisas no âmbito mais básico aí pra gente, antes de entrar nos detalhes técnicos. Então, professor André, muito obrigado por ter aceito o convite e a palavra é toda sua. Obrigado, obrigado, Pedro. Obrigado, Lucas, pelo convite. É um prazer sempre falar com vocês. Infelizmente, dessa vez não é aí em Goiânia. A última vez que estive, é sempre ótimo estar aí. Um lugar que foi agradável. Mas, quem sabe a próxima vez, né? Passando tudo isso. Mas é ótimo estar falando com vocês aí. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Ô, André, antes da gente começar, Carol, você tem problema se a gente interromper? Não, pode interromper a vontade. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, sim. Sim. Então, tá. Então, a ideia, foi sugestão do Pedro, é falar sobre esse trabalho recente, que é uma continuação de um trabalho um pouco mais antigo, que eu já tinha começado, sobre comunicação quântica relativística. E nesse trabalho, que foi feito com o estudante Cuiã, de doutorado, a gente analisa alguns aspectos mais detalhados das capacidades que eu tinha calculado antes, em alguns exemplos específicos. E a parte principal do artigo é falar sobre o custo energético para transmissão de informação. Mas são as partes principais. Então, eu vou tentar ser bem... Não vou entrar nos detalhes nitty-gritty dos técnicos, porque ser bem geral, aí se precisar, depois a gente escute mais detalhes técnicos. Eu quero passar mais a mensagem. Ainda mais que é uma área híbrida. Nem todo mundo tem conhecimento de ambas as áreas. Então, qual que é a ideia? Como surgiu essa... Vou dar um pouco da motivação disso. Então, ficou muito claro, ao longo dos anos, que tem uma relação profunda entre gravidade, tria-quântica de campos, e informação quântica. se mostrou que tem uma grande influência de uma da outra e, na verdade, tem uma interseção forte entre elas e efeitos não triviais nessa interseção. Talvez a origem disso vem lá, um pouco mais de trás, que é o fato de buracos negros se comportarem como entidades termodinâmicas, que tem uma entropia bem definida, dada pela área dividida por 4, ou se você quiser recuperar as unidades usuais, aqui com a velocidade da luz, a constante de Boltzmann, constante de Planck e constante de Newton, vai ser dada por isso, é um quarto da área do buraco negro dividido por comprimento de Planck ao quadrado, que é isso aqui. Então, buracos negros são entidades termodinâmicas, tem uma temperatura bem definida, que vai ser dada por essa propriedade kappa, que é uma propriedade do horizonte geográfico, sobre 2π, que para buracos negros esféricos vai ser basicamente 1 sobre 4 vezes a massa dele. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 8πm, vai ser inversamente proporcional à massa do buraco negro. Então, eles têm uma temperatura bem definida, quando a gente leva a mecânica quântica em consideração, e uma entropia bem definida, e eles satisfazem as leis da termodinâmica, basicamente. Em particular, o que a gente chama de segunda lei generalizada, que diz que a entropia da matéria fora do buraco negro, mais a entropia do buraco negro nunca decresce. Então, isso já é interessante e surpreendente, mas já começa a levantar questões. A primeira delas é, bom, buracos negros estacionários são descritos completamente pela massa deles, carga e momento angular deles. Isso implica o seguinte, bom, do ponto de vista termodinâmico, isso é ótimo, porque ele só tem, de fato, três parâmetros macroscópicos que escrevem ele. Entretanto, isso não dá nenhuma pista de qual é a origem microscópica dessa entropia enorme que os buracos negros têm. O que a gente está contando, que graus de liberdade a gente está contando para dar conta dessa entropia. A segunda questão que surge nesse contexto é o chamado paradoxo, entre aspas, da perda de informação em buracos negros. Não é um paradoxo, mas é uma questão sobre o que acontece com a informação que cai em buracos negros, se ela pode voltar ou não e se volta como. Então, a ideia é basicamente o seguinte, é uma estrela que colapsou e virou um buraco negro. Então, aqui é tempo e espaço. Vamos supor uma estrela esférica que gera um buraco negro esfericamente simétrico. Então, a temperatura dele é dada por isso, inversamente proporciona a massa dele, como eu disse. Conforme é formado o horizonte de eventos, vai tendo a emissão de radiação Hawking para o infinito. Bom, que é basicamente o que justifica toda a termodinâmia de buracos negros. Bom, por conta efeitos de back reaction, ou seja, basicamente nesse caso conservação de energia, se o buraco negro está emitindo radiação para o infinito, ele tem que perder massa, nesse caso, que é o único lugar onde tem energia. Mas se ele perde massa, ele fica mais quente. Se ele fica mais quente, ele começa a emitir partículas tipicamente mais energéticas e perde massa cada vez mais rapidamente, até que eventualmente ele pode evaporar completamente, ele pode desaparecer. e aí estados iniciais que eram puros evoluíram para estados mistos, que basicamente a informação caiu na singularidade e do ponto de vista semiclássico morreu aqui na singularidade. Observadores ficam só fora do buraco negro, não vão ter acesso a toda a informação, então eles vão ver a evolução do estado público misto e vão ver perda de informação. Isso não é um paradoxo, como muita gente quer dizer que é, mas existe uma questão aqui de, bom, a informação pode evoluir, será que tem efeitos de gravitação quântica que permitem que as correlações se rearranchem entre as coisas que entraram e estão saindo, o embalamento se rearranje ou ocorre algum tipo de processamento de informação nos buracos negros que permita que essa informação volte para quem está ficar sempre fora do buraco negro? Bom, isso é uma pergunta em aberto, ninguém sabe ainda, existe muita pesquisa na área, mas isso mostra alguns caminhos, esses problemas em aberto, que se a gente quiser entender melhor esses problemas em aberto, lançar luz sobre esses problemas em aberto, a gente tem que entender melhor a dinâmica do amareamento e das correlações, do processamento de informação e da transmissão de informação, bem como no conceito de entropia em espaços-tempos curvos, nesse contexto mais geral, espaços-tempos curvos, com buracos negros, horizontes-revênicos e assim por diante. Bom, mas tudo isso aqui está no contexto de ter informação quântica. Então, a ideia é justamente usar essas ferramentas de ter informação quântica, que estudam tudo isso aqui, em contextos relativísticos, essa é a motivação da área. E o que se acabou também se mostrando útil é que isso vai ser útil não só para entender esses problemas em aberto, como o contrário, como a relatividade influencia o entendimento que a gente tem sobre o amareamento, o processo de informação e, em particular, transmissão de informação, que é o que eu vou comentar mais hoje. Então, o que é comunicação quântica? Comunicação quântica é a gente tentar saber quanta informação clássica ou quântica a gente consegue transmitir entre duas ou mais partes, quando a gente usa um canal de comunicação quântica para fazer essa transmissão de informação. quantos bits ou quubes a gente consegue comunicar de maneira confiável, com probabilidade de erro arbitrariamente baixa, entre duas ou mais partes. Então, isso é basicamente o que a comunicação quântica faz e, nesse contexto em particular, que a relatividade tem muito a dizer. Basicamente, porque, em relatividade, podem surgir coisas, estruturas não triviais que tornam esse processo de comunicação altamente não trivial também, como, por exemplo, a existência de horizontes de coxí, que acontece, por exemplo, dentro de certos tipos de buracos negros de implantação ou algumas outras coisas. Horizonte de eventos de buracos negros, que separam os post-tempos em regiões onde nada escapa e regiões onde eu consigo me comunicar com o infinito. Eu tenho, por exemplo, em cosmologia, horizontes cosmológicos devido à expansão do universo, em particular, horizontes devido à expansão acelerada do universo. Ou, então, mesmo em espaços-tempos planos, só por conta do movimento relativo, por exemplo, se um dos observadores está acelerado, isso pode produzir um horizonte para esse observador, o que afeta o processo de comunicação. Então, a comunicação quântica é um lugar em relatividade que tem bastante, teria bastante coisa a dizer. Como eu disse, isso seria útil não só para entender esses problemas em aberto e outros em gravitação semiclássica, como o contrário, ver o que a relatividade tem a dizer sobre comunicação quântica em contextos mais gerais. E, para fazer isso de uma maneira relativisticamente consistente, a gente precisa de terequântica de campos, basicamente, para a coisa ficar consistente, causal, etc. E o que é terequântica de campos, em particular, nesse contexto dos espaços-tempos curvos, é basicamente o seguinte, em poucas palavras, a gente trata gravitação classicamente, e, classicamente, gravitação é descrita por um espaço-tempo curvo, então, o que a gente chama de gravidade é um efeito colateral da curvatura do espaço-tempo, que a gente pode enxergar do ponto de vista geométrico, intuitivo, como essa mudança na estrutura de cones de luz locais, então, em cada evento, isso aqui é o espaço-tempo, cada ponto é um evento, acontece num ponto do espaço, num instante de tempo, eu tenho, em cada evento, posso ver a trajetória dos pulsos de luz, dos raios de luz naquele evento, na vizinhança daquele evento, para formar o cone de luz em torno daquele evento, que é uma estrutura relacionada ao próprio espaço-tempo, já que a velocidade de luz é uma variante. Em espaço-tempos planos, como o de Minkowski, esses cones de luz são todos paralelos, regulares e bonitinhos, então, se eu mando dois raios de luz paralelos, eles ficam sempre paralelos. Mas, a curvatura dos passos-tempo vai mexer nessa estrutura de cone de luz, vai distorcer e tombar eles em direção aos outros, como, por exemplo, acontece aqui. E aí, como tudo tem que se mover ou dentro dos cones de luz, se for partículas massivas, ou sobre o cone de luz, se for um raio de luz, e eles têm essa estrutura modificada, então, o que vai acontecer é que eles vão ser obrigados a andar dentro dos cones de luz, vão fazer trajetórias espaçotemporais curvas, e aí, a hora que, por exemplo, para mim, um observador, sou um certo observador, projeto isso no que eu chamo de espaço, o que eu vou obter é uma trajetória curva espacial, mesmo a partícula se movendo livremente, no sentido que não tem nenhuma força exceto a gravitacional, por conta dessa curvatura, dos cones de luz, a hora que eu projetar isso no que eu chamo de espaço, eu vou ver uma trajetória curva, que é o que eu chamaria de newtoniamente de órbita, então, a órbita é um efeito colateral dessa curvatura do espaço-tempo, então, essa é um pouco a ideia em relativar geral, falando em pouquíssimas palavras, para quem nunca viu, então, do ponto de vista de relativar geral, isso, gravitação é um efeito colateral da curvatura do espaço-tempo, e é o que a gente faz em gravitação semiclássica, ou teria que contar que é um espaço-tempo escuro, é quantizar a matéria e as interações, então, por exemplo, se eu tenho um campo escalar, mas pode ser um campo eletromagnético, pode ser um campo de dia, tanto faz, no espaço-tempo, ele satisfaz uma certa equação do movimento, e a gente quantiza ele, a gente torna, se como mecânica quântica, a gente torna posição e momento operadores, que satisfaz uma certa relação de computação, aqui a gente torna nossos campos operadores, que satisfaz uma certa relação de computação, que é o que a gente chama de relação de computação canônica, eu escrevi ela na forma covariante, então, x e x linhas são eventos arbitrários do espaço-tempo aqui, e a gente quantizou o campo, e o campo, como tem energia, também vai alterar e vai curvar o espaço-tempo via, por exemplo, em certas condições, a equação de Einstein semiclássica, isso aqui, eu tenho a sua energia de momento do campo, o valor esperado dele no estado que não está, curvando o espaço-tempo aqui, de as equações de Einstein. E é bem sabido que quando a gente faz isso nos espaços-tempos cursos, a gente não tem uma noção única de vácuo, de partículas, aliás, nem faz muito sentido falar em partículas em geral, o que não é um problema, porque a gente consegue formular toda a teoria em termos de campos, sem falar de partículas, etc., mas muitas vezes essa noção de partículas é útil, e a gente consegue em alguns casos definir uma noção de vácuo bem definida, escolher entre esses infinitos vácuos um certo estado de vácuo natural e uma noção de partículas associadas a esse estado de vácuo. Isso acontece quando a gente tem simetrias no espaço-tempo, em particular simetria de translação temporal. Então, se a gente tem um campo de químio em tipo-tempo, cujo as linhas de campo dele representam translações temporais, mais do que isso, simetrias de translação temporal, ou seja, a geometria não muda se eu sou um observador seguindo essas linhas aqui, em verde. Como eu tenho uma simetria de translação temporal, eu vou ter uma noção de energia conservada associada a ela, então eu tenho uma noção bem definida de energia, eu posso aí definir uma noção modos, solução das minhas equações de campo, modos de vibração do meu campo com uma energia bem definida, e aí, tendo isso, eu posso escolher operadores de aniquilação e criação, e aí eu posso definir um estado de vácuo para ser o estado aniquilado por os operadores de aniquilação associados com esses modos com energia bem definida, posso construir um espaço de foco a partir dos estados de N partículas construídos agindo os adagres no vácuo e assim por diante, aí eu consigo uma noção de vácuo como visto por esses observadores e de partículas como vistos por esses observadores. E tem alguns casos onde mesmo essa noção não vai ser única, tem espaços-tempos que tem não uma noção de translação temporal, simetria de translação temporal, mas duas, por exemplo, como é o caso de Minkowski, e é nesse contexto que surge, por exemplo, o efeito 1LU. Então, se eu estou lá no espaço-tempo plano de Minkowski, a razão especial, que vai ser descrito por essa métrica plana, esse elemento de linha que descreve distâncias espaços temporais de um espaço-tempo plano, se eu pego um campo sem massa, por exemplo, um campo escalar, e pego meus observadores inerciais aqui, que seguem essas linhas de mundo que eu estou desenhando aqui, nesse diagrama de tempo por espaço, isso define uma translação temporal, então, o vácuo associado a ele é o que a gente chama de vácuo de Minkowski, é o estado de nenhuma partícula como visto por observadores inerciais, então, esses caras que estiverem com um termômetro, eles vão medir temperatura zero, vão estar congelando, e eu posso fazer toda a minha construção de terapônia de campo usual aqui, porém, os pastempos de Minkowski tem uma outra noção de translação temporal que é a dos observadores acelerados, esses caras seguindo essas hipérboles, tanto desse lado quanto desse lado aqui, também não veem a geometria mudar, para eles a geometria é exatamente a mesma em qualquer instante de tempo como medida por ele, então, isso define uma noção de translação temporal, consequentemente de energia, e eu posso, tanto para esses caras aqui, essa família aqui, quanto para essa outra família aqui, uma eu chamei de um, esses caras aqui e outras eu chamei de dois, posso definir uma noção de vácuo e de partículas e juntando essas duas famílias observadoras eu consigo comparar o que acontece com a construção feita em Minkowski, inercial, e o que a gente vê, por exemplo, se a gente pega o que os inerciais chamam de vácuo, a ausência total de partículas e vêem o que essas duas famílias, esses observadores acelerados enxergam, eles vão enxergar um estado que não é vácuo, é um estado na verdade cheio de partículas emaranhadas entre direita e esquerda aqui, e por exemplo, se eu sou um observador que só estou me movendo nessa região um aqui, como eu estou causalmente desconectado, não tenho acesso a essa região dois, eu posso tomar o traço parcial no vácuo de Minkowski, no estado que descreve o vácuo de Minkowski, nessa região dois, e aí o que eu vejo é que o que é o vácuo de Minkowski, ausência de partículas para observadores inerciais, esse mesmo estado, agora com a noção de partículas definidas por esses observadores acelerados, vai ser dado por uma matriz de densidade com essa cara, que é basicamente um estado térmico com temperatura sobre 2π. Ou seja, no fundo, isso é o efeito do observadores uniformemente acelerados no vácuo de Minkowski que vão se ver imersos num banho térmico cuja temperatura é proporcional à aceleração própria deles. O que, no fundo, reforçou discussões anteriores do Steve Fulham sobre o fato da noção de vácuo de partículas não ser única entre a quântica de campo. Então, essa é basicamente a ideia do efeito Umru, que mostra essa noção de não unicidade de vácuo e do conceito de partícula. E o que as pessoas, agora, no contexto de comunicação quântica, fizeram muito ao longo dos últimos anos é analisar emareamento e comunicação um pouco nesse contexto, que é, eu tenho olhar para alguns espaços-tempos particulares onde eu tenho pelo menos duas noções de transição temporal, eu escrevo o meu estado com relação a uma desses observadores, depois eu pego esse estado, reescrevo com relação a outra família de observadores e aí analiso como o emareamento muda ou como fazer comunicação entre essas duas famílias de observadores. Que bom, é interessante, mas tem suas limitações, algumas limitações, se a gente quiser discutir comunicação em contextos mais gerais. A primeira é que isso só vale em espaços-tempos muito específicos, onde eu tenho não uma, mas duas noções de transição temporal. Em geral, eu não tenho nenhuma em espaços-tempos mais gerais. A segunda coisa é que essa noção de transição temporal é global, é uma família de observadores que definem uma noção de simetria com transição temporal. E, tipicamente, comunicação, a gente está interessado, eu estou aqui no meu laboratório, eu interajo localmente com o campo aqui, para me comunicar com você que está no seu laboratório mais distante e vai fazer medições locais no campo. Essas noções de partícula que eu descrevi são globais, você tem que seguir uma família de observadores que gera essa simetria. E, mais do que isso, a gente está restrito a sempre estar seguindo essas linhas de mundo associadas com a simetria. se eu quiser escrever o que acontece com movimentos arbitrários, eu não consigo. Então, a ideia é tentar desenvolver um setup onde a gente consegue fazer, escrever comunicação quântica em espaços-tempos arbitrários, que a gente chama de globalmente perbólico, só para ter um problema de valor inicial bem posto, mas espaços-tempos arbitrários, basicamente, usando o campo quântico relativístico como canal de comunicação para a coisa ser relativisticamente consistente, mas sem precisar fazer escolha de partículas. É nesse contexto que a formulação geral de terapôlgica de câmeras para ter uns curtos vai ser útil. A gente não vai precisar escolher uma noção de vácuo, de partículas, porque, em geral, a gente nem tem uma noção natural. André, posso... Eu estava assistindo um seminário e o cara estava falando sobre comunicação quântica relativística também, mas naquele contexto de sem ordem causal definida, da galera do Thiago e um dos autores do artigo inclusive era Robert Wald. E aí no paper eles definiam um espaço de Hilbert sem esse ordenamento causal. Ou seja, eles não tinham, embora localmente a mecânica quântica valesse e o espaço fosse normal ali, mas globalmente não era hiperbólico. Eles não tinham essa suposição. Como é que fica isso, cara? Então, eu acho se eu abri mão desse tipo de... Uma coisa é como você descreve as coisas no espaço de Hilbert e outra coisa é o espaço-tempo que você está usando. É, mas como é que eu vou definir o espaço de Hilbert sem hipótese de que o espaço-tempo por trás é globalmente perbólico? Ou, como é que eu defini o problema, né? porque não acontece... É muito difícil imaginar você fazer uma telequântica de campo sem ter... Esse é o grande problema de gravitação quântica. Como a gente quantiza algo sem ter a relação causal entre elas. É o problema do tempo em gravitação quântica. quando tem um espaço-tempo em comparação e a gente quer olhar para os dados de liberdade de gravitação é muito difícil ver onde a gente vai conseguir construir um espaço de Hilbert sem ordenamento causal, sem usar um espaço-tempo de fundo do âmbito perbólico. É, porque tem esses artigos que, tipo, coloca o buraco negro em superposição que você vê que é uma coisa meio doida. Mas esse artigo em especial me parecia um artigo bem interessante e um dos autores do artigo é o Robert Wald. É, o que me faz imaginar que a coisa não é tão... Uma coisa é o que vendem no sítio. Essas coisas de ordenamento temporal têm muito mais a ver com o... A tese que você está definindo ali no seu... Como você está definindo as operações que você está fazendo ali no seu... Para evitar ter, digamos, uma relação causal pré-definida entre os eventos do que você está falando do espaço-tempo de fundo em si, né? das coisas originais do livro de Wruckner sobre... Então, tem muito menos a ver com o espaço-tempo e muito mais a ver com o jeito que você monta sua... 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 Sua palavra... Né? Agora, eu não sei... Eu queria ver o que a gente faz exatamente lá. Você está quantizando tanto? Quanto? Não tem muito... Você precisa uns passos-tempo para te dar uma relação causal entre os eventos. Você precisa desse tipo de estrutura, não tem jeito. É, não tem muito... Não, beleza. Só para saber se você tinha algum comentário sobre isso. Eu preciso olhar esse mais recente deles com o Wald. Eu lembro de um trabalho do Brooker com o Wald, mas era sobre... Não era sobre relação causal indefinida, era sobre outra coisa de... Agora fugiu... Depois eu lembro. Depois eu dou uma olhada aqui. É, eu só achei um pouco estranho, mas como o áudio é um dos autores, eu falei, bom, deixa eu ver melhor o que é isso aí. Depois eu vou dar uma olhada nesse, aí a gente pode conversar mais sobre ele. Beleza. A ideia aqui é se a gente quer fazer comunicação... Se a gente está num limite onde a gravitação é bem tratada classicamente, a gente não precisa se preocupar com isso, em princípio. E aí a gente tem um espaço-tempo bem definido. Então, em princípio, se eu estou longe de singularidades, eu não preciso me preocupar em qual espaço de Hilbert usar, se eu tenho ordenamento causal ou não. Eu vou ter ordenamento causal porque a gente sabe que relatividade vale nesses contextos. E aí eu vou ter um espaço-tempo bem definido. Essas flutuações e eventuais relações causais indefinidas surgiriam na escala de Planck. Eu estou, por enquanto, me mantendo longe da escala de Planck, que é perto ali da singularidade do buraco negro. Então, a ideia é basicamente me manter no espaço-tempo arbitrário, mas em um contexto onde a gravitação vale, classicamente. Então, eu tenho uma noção de espaço-tempo bem definida, mas em princípio arbitrária. Estou usando um campo-cântico como canal de comunicação para a coisa ser relativamente consistente, sem precisar escolher vácuo, etc., mas eu vou usar a formulação da telequântica para o espaço-tempo. E a ideia é que tanto o emissor quanto o receptor fazem medições locais só no tempo e no espaço e podem andar em linhas de mundo completamente arbitrárias. Essa é a ideia, fazer um setup arbitrário para a comunicação no espaço-tempo escuro. E a gente consegue fazer isso. Esse foi o que eu fiz no paper original que eu tinha comentado. a gente tem dois observadores em movimento arbitrário usando o campo como canal de comunicação e usam um sistema de dois níveis para interagir localmente com o campo. Então, a Alice interage localmente com o campo nas vizinhanças por um tempo infinito nas vizinhanças da linha de mundo dela. Ela faz o imprint da informação dela que ela quer se comunicar no campo. Depois, o BOP fazendo medições locais aqui em torno da linha de mundo dele. usando o sistema de dois níveis dele aqui vai interagir com o campo para extrair essa informação que a Alice colocou no campo e aí eles conseguem se comunicar. Essa é um pouco a ideia de usar o campo como um canal de comunicação. Então, a mitonina total do meu sistema vai ser a do campo mais as interações locais. Então, cada interação J pode ser A ou B, de Alice ou Bob, o Y são as constantes de acoplamento que vão dar essa interação por um tempo finito. Esse Psi vai dar a interação espacial aqui, o range espacial da interação. Então, por exemplo, se a interação for local só sobre a linha de mundo da Alice ou do Bob, isso aqui vai ser uma delta de Gierke sobre as linhas de mundo. Se tiver um certo decaimento da interação, eu tenho uma certa função Psi aqui, que descreve esse decaimento e essa interação espacialmente localizada aqui. Fia o campo e sigma Z com o FI da interação entre o campo com os cubins, basicamente. Então, essa é a ideia. E aí, o que a gente pode fazer é, bom, vamos estudar a evolução do nosso sistema total. Então, a evolução unitária do nosso sistema vai ser dada por isso aqui, o ordenamento temporal da exponencial integral da metronilha de interação. A gente consegue calcular isso de maneira exata, não perturbativa para esse problema e o resultado vai ser esse aqui, onde esses Fs, tanto de A quanto de B, trazem toda a informação sobre a interação de cada qubit com o campo. Então, F de A depende da constante de acoplamento de A com o campo e da interação espacial que dá o range da interação de A com o campo. E a mesma coisa para o B. Então, esses Fs aqui são localizados no espaço-tempo e dão a interação de cada um dos qubits com o campo. Toda essa informação sobre a interação de cada um dos qubits com o campo. O F de F que aparece aqui é basicamente integrar o operador campo com essas funções E no espaço-tempo. O delta é o comutador entre Φ e Φ. Então, ele é causal. Então, quando X e X' estão em regiões causalmente desconectadas, esse delta se anula, os campos comutam. Isso aqui dá de frente de zero em regiões onde X e X' tem relação causal, um está dentro do cone de luz do outro. E o que eu estou chamando de delta F A e F B é integrar o comutador aqui com as funções F de A e F de B. E para a referência futura, esse E de F é basicamente integrar o comutador só numa das variáveis com F. Isso aqui basicamente é a diferença entre a... Se eu pegar a equação de campo com uma fonte F, eu pego a solução avançada, usando a função de Green avançada, pego a solução usando a função de Green retardada, com a equação não homogênea, com fonte F, a subtração entre essas duas soluções, avançada e retardada, dá esse E de F, basicamente. Mas no fundo é basicamente pegar o comutador e integrar só numa das variáveis com a função F. O que a gente vê então da evolução unitária do nosso sistema é que ela tem uma fase, dois termos locais que dão parte da interação local de cada um dos qubits com o campo e um termo que é uma interação entre os dois qubits induzida pelo campo e mediada pelo campo e mediada de maneira causal, porque esse delta, como eu disse, é o comutador dos campos, então ele vai ser causal. Sempre que a interação for em regiões causalmente desconectadas, esse delta vai para zero e esse termo desaparece, fica em identidade, só fica com os termos locais. Quando tem relação causal, surge uma interação mediada pelo campo entre os dois qubits. Beleza? E aí o que a gente vê é o seguinte, a hélice vai ter uma certa informação que ela vai codificar num certo estado roa menos infinito, ela vai interagir com o campo por um tempo finito, vai colocar essa informação no campo, depois o Bob vai medir, vai interagir com o campo para medir essa informação. o Bob sempre começa num estado fixo que a gente pode escolher de maneira conveniente, que esse roa menos infinito, que é o estado pronto para medir, e aí depois ele interage com o campo e obtém o estado, depois de interagir com o campo ele vai obter o estado roa, que é basicamente a gente pegar o nosso sistema, inicialmente o campo num certo estado arbitrário, com matriz densidade roa e omega, então aqui não estou supondo nada sobre o campo, basicamente, praticamente um estado bem geral aqui que eu posso escolher, de estados iniciais da hélice, o estado inicial da hélice onde ela vai colocar a informação e o estado pronto para medir aqui do Bob. Aí eu faço a evolução unitária do meu sistema completo e tomo um traço na hélice e no campo para obter a matriz densidade do Bob, isso aqui é padrão, e a gente consegue descrever então um canal de comunicação fixado quem é o Robert, um canal de comunicação de dado quem é o estado inicial da hélice, qual o estado que o Bob recebe. E de fato, a gente consegue calcular isso, vai dar esse estado aqui, onde esse NB basicamente depende da interação do campo do qubit B com o campo e vai estar relacionado com decoerência do estado aqui do qubit B, aqui aparece a delta lá, o comutador do campo e aqui em FA e FB as informações sobre as interações. Então, basicamente isso e a gente consegue colocar esse mapa num formato de craus, basicamente, com um prazo de craus dado por isso aqui, que vão depender do NB, vão depender do comutador e das funções FA e FB. basicamente consegue achar um mapa num formato de craus aqui, de decomposição de craus entre o estado que a Alice codifica a mensagem e o estado que o Bob recebe, fixado que é o estado inicial dele. Nesse caso, foi um autoestado de sigma Y. Beleza, então esse é o setup, esse é o canal de comunicação, agora a gente pode estudar a capacidade de transmitir informação de maneira confiável entre a Alice e o Bob, tanto a clássica quanto a quântica quanto eventualmente assistidos por amareamento. André, antes de continuar, qual que é a fonte de decoerência aí? É por causa da interação do QBIT com o próprio campo e por causa da definição de modos diferentes que cada observador faz? É basicamente por causa da interação com o campo, dos QBITs com o campo, porque isso vai fazer com que na hora que eu tomar o traço no traço de liberdade do campo, parte da informação que estava em correlações entre o B, o FII e o A, eu perco, porque mesmo que eles comecem em um estado separável, eles vão se amaranhar, como fica claro. Eu concordo que eles vão se amaranhar, mas isso não seria parte natural do processo de comunicação? Quando eu faço uma medição no sistema, eu estou fazendo isso, eu estou transformando a informação quântica em informação clássica, nesse sentido aí, não é? Na verdade, isso vai vir da parte da medição que vem na parte de você definir a capacidade do canal. Aqui, a decoerência que surge aqui nesse fato é o sistema todo se amaranha e se eu olho só para ver, eu perco parte daquela informação. Ah, tá, isso que você está chamando de coerência. Tá, tá. Nesse sentido, decoerência é nesse sentido. Os termos, vai dar o decaimento da coerência inicial. E tem uma coisa também, a hora que você define o quebit, você define que modo do campo você está olhando. Porque você tem que interagir com o cara que é, tipo, próximo da frequência de ressonância do quebit, né? Para poder ler alguma coisa, fazer isso, não? como é que você... Aqui eu estou supondo é um spin bosom adaptado para esse espaço-tempo curvo. Então, na verdade, eu estou, nesse caso, nesse caso original, eu estou até assumindo que os qubits nem precisam ter gap. Tá. Nem tem gap. Se você quiser, pode botar um gap em Sigma Z também, só para as coisas todas comutadas. Mas eu nem preciso disso. Basta, eu estou interessado só nos graus de liberdade dos meus termos de dois níveis para poder codificar a minha informação. E aí, depois, fazendo POVM, eu consigo extrair essa informação depois. Beleza, beleza. Não me preocupar com o quebit de ressonância, nem que modos eu estou olhando para o campo. Não vai ter problema nenhum. Tanto que eu assumo que nem tem gap entre os qubits. Tá certo. Então, tá. Então, a ideia agora é estudar quanta informação eu consigo transmitir de maneira confiável, ou seja, com probabilidade de erro arbitrariamente baixa entre a Alice e o Bob. Então, a Alice tem uma mensagem que ela quer transmitir. O que ela, tipicamente, vai fazer é codificar isso no estado ou mandar isso para o Bob via o canal Epson aqui, o canal E. Só que esse canal é ruidoso. Ele transforma estados puros e mistos. Então, para a gente se proteger de erros, o que tipicamente é feito é adicionar a redundância. É basicamente isso que é feito em esses protocolos de comunicação. Então, em vez de simplesmente pegar um estado do que o Bob modificar a informação ali e enviar, o que me trairia uma probabilidade de erro alta, na verdade, o que a gente faz é adicionar a redundância. É codificar, a Alice codifica a mensagem dela no estado produto aqui, Nzinho, N produtos do espaço de Gilberto original, e aí ela usa N vezes o canal para mandar a mensagem para o Bob. Então, eu adicionei redundância para me proteger dos erros. Essa é basicamente a ideia. Aí, o Bob vai receber esse estado aqui e vai fazer um POVM da escolha dele e obter qual é a mensagem que ele vai receber. Bom, isso é o que a gente chama de um esquema de codificação, decodificação para a nossa comunicação. E a probabilidade de erro é a probabilidade de eu não obter M aqui, dado que a Alice mandou M. Então, é a probabilidade de eu obter qualquer coisa menos M aqui. E aí, se eu maximizar sobre todas as mensagens possíveis, a gente define esse P estrela que é a probabilidade de erro do protocolo de codificação e decodificação. Então, um protocolo de codificação e decodificação envolve uma codificação em N qubits, um espaço produto de N qubits, uma decodificação que envolve um POVM nesse espaço de N qubits e uma probabilidade de erro que é a probabilidade de não obter a mensagem que a Alice mandou. Aí, eu posso definir o que a gente chama de taxa de comunicação, que é quantos bits a Alice conseguiu transmitir por uso do canal. Então, usei N vezes o meu canal, então divido por uso do canal. Então, quantos bits eu estou conseguindo transmitir cada vez que eu uso o meu canal. e a ideia é tentar maximizar a quantidade de informação que eu consigo transmitir ou, equivalentemente, o R, essa taxa, mas mantendo o meu erro arbitrariamente baixo. Ou seja, a gente vai definir o que a gente chama de uma taxa atingível se esse R é tal que se eu fizer, existe algum processo de codificação e decodificação tal que se eu fizer o N indo para infinito, a clara de erro vai para zero. Então, se isso valer, essa taxa, essa quantidade de bits por uso do canal é um tipo de atingível e esse é um bom protocolo de comunicação. se eu tentar botar muita informação por uso do canal, tipicamente, se a taxa R for muito grande, tipicamente, quando eu fizer o N indo para infinito, a probabilidade de erro vai crescer em vez de diminuir. Então, existe um máximo de informação que eu consigo transmitir por uso de um canal roidoso, arbitrário e esse máximo é o que a gente chama de capacidade do canal. Quanta informação eu consigo transmitir por uso do canal, cada vez que eu uso o meu canal, quantos bits, nesse caso, de maneira confiável, com problema de erro arbitrariamente baixa entre a Alice e o Bob. Certo? Então, isso é o que a gente define como a capacidade clássica de comunicação entre a Alice e o Bob quando eles usam esse canal. Essa é a definição, digamos, operacional geral, mas ela não é nem um pouco útil porque a gente não consegue fazer nada com ela, basicamente. É um supremo sobre todos os possíveis achievable rates aqui. A gente não consegue basicamente fazer nada com ela, mas tem um resultado importante, o teorema de Schumacher-Westmoreland, basicamente, o rolevo Schumacher-Westmoreland, que permite a gente calcular essa capacidade sabendo quem é o canal, a forma matemática do canal. Então, se a gente souber a quantidade de rolevo de um certo canal, que a gente calcula dado uma certa mistura via a entropia de Von Leumann, associada com essa mistura, desse jeito aqui, então isso é a quantidade de rolevo do canal. E a gente consegue calcular o teorema de Schumacher- de rolevo Schumacher-Westmoreland, mostra que a capacidade do canal pode ser calculada desse jeito, usando a informação que a gente tem sobre o canal e a quantidade de rolevo dele. isso, apesar de ser útil, a gente consegue provar upper bounds e várias coisas, é também, em geral, intratável. A gente consegue calcular esse tipo de limite aqui também. No entanto, em alguns casos, o caso onde o canal é aditivo, por exemplo, onde satisfaz isso, a coisa fica mais tratável, porque agora, se a gente passar esse ano dividindo e tomar o limite para o infinito, o que a gente tem que calcular é a quantidade de rolevo associada ao canal e não ao produto tensorial, como ele ainda preferir. Então, fica algo mais factível, nem que seja numericamente. E esse vai ser o caso, por exemplo, desse canal que a gente está tratando, porque ele é do tipo entegment breaking. Se eu pego, se eu tenho um sistema, se eu tenho um par amaranhado, mando metade do meu par pelo meu canal E e fico com a outra metade, o resultado é uma mistura, basicamente. E para esse tipo de canal, ele satisfaz essa propriedade de aditividade. E aí, a gente consegue calcular, nem que seja numericamente, mas nesse caso, foi possível calcular analiticamente a quantidade de rolevo, a capacidade do canal, desculpa, e ela dá isso aqui, onde H é a entropia de Shannon, basicamente, associada uma probabilidade P. E essa capacidade de comunicação entre eles e subórdios, num espaço-tempo curvo arbitrário, com eles fazendo movimentos, trajetórias arbitrárias, o campo num estado praticamente arbitrário. Basicamente, qualquer estado do campo realista que você quiser está contemplado aqui. E o interessante que a gente vê de cara disso, depois eu vou mostrar um exemplo onde isso está calculado em Minkowski, em dois casos paradigmáticos, mas já a gente vê do caso geral que isso aqui é completamente causal. Quando eles tentam se comunicar em regiões causamente desconectadas, essa delta vai para zero, o cosseno vai para um, e isso cancela com isso. Então, sempre que eles tentam se comunicar em regiões causamente desconectadas, a capacidade de comunicação deles é exatamente zero. é impossível se comunicar em regiões causamente desconectadas, não importa que protocolo eles usem, não importa o quão emaranhado está o campo em regiões causamente desconectadas, não importa o quanto ele pode estar em um estado super emaranhado entre a Hélice e o Bob em regiões causamente desconectadas, eles podem fazer as medições com complementos tão fortes ou tão fracos quanto eles quiserem, com combinações de tempo diferentes, etc. impossível ter comunicação superlominal. André, nenhum desses termos que aparecem aí na capacidade depende da trajetória, né? Dependem via o F aqui. Ah, sim, sim, sim. O F tem informação naquele psi, esse psi é algo, é uma função que está, digamos, centrada sobre a linha de mundo. Então, por exemplo, se a interação for pontual, ele vai ser uma delta de Dirac quadrimencional onde o argumento da delta é a linha de mundo. Você pode pensar nesse caso aqui. Então, a informação sobre a trajetória está contida no F aqui. A trajetória está contida no F, assim como as constâncias de acoplamento aqui, quanto tempo eles interagem e qual é a força da interação também está contida no F. Perfeito. Beleza. Então, não importa o estado de movimento deles, o estado do campo, é impossível ter comunicação superluminal nesse caso. E a gente pode também agora definir coisas análogas para comunicação quântica. Por exemplo, definir a capacidade quântica, quantos qubits eu consigo transmitir de maneira confiável entre a Alice e o Bob. Para esse canal específico, justamente por ter escolhido esse ou gap nulo ou gap na direção de interação, o estado vai ser o canal do tipo entanglement break, então não vai dar para transmitir diretamente informação quântica, mas, como eu vou mostrar, vai dar para se a gente tem se Alice e o Bob fizerem protocolos assistidos por emareamento, tipo teletransporte ou superdense coding, aí sim eu consigo transmitir informação quântica em uma taxa alta entre eles. Uma das coisas, por exemplo, que eu ia estar fazendo a generalizar esse canal botando um gap transverso, o que torna um problema mais complicado porque ele não fica mais exatamente solúvel, mas a gente vai estar fazendo perturbação no gap e aí para construir um canal onde de maneira direta ele não seja interrompida e de maneira direta informação quântica isso está sendo feito ainda, entre outras coisas que o Ian está fazendo agora. E quanto a aditividade do canal, André? O que que tem? É porque assim, a capacidade do canal você mostrou que é zero se eles estão desconexos, se eles estão em região causamente desconexas, mas os canais que você assumiu eles são aditivos, né? Aditivo no sentido que a quantidade de rolevos do produto é a soma das quantidades de rolevos. Exato, mas tem canais que não são aditivos, né? E se isso acontecer, e o que que é modificado aí? Então, aí depende, aí o que o que é modificado é que a gente teria que calcular isso de maneira dar um jeito de calcular isso aqui, né? Porque a gente não teria um só que calcular. Então, seria um problema numérico mais complicado. A gente, por exemplo, como eu comentei, o Cuiã, a gente está agora analisando, até porque a gente quer, uma das coisas que ele já fez, mas ainda não está publicado, é botar mais partes para se comunicar ainda nesse contexto que a gente está usando. E aí a gente está vendo relações entre três ou mais partes, está vendo comunicação entre uma com duas partes, duas com uma parte, tem vários tipos de comunicações que você pode analisar. Isso está mais ou menos feito. E o que ele também está fazendo agora é justamente tentar agora achar um outro canal, botando um gap transverso agora, porque a interação está em sigma Z, a gente vai botar um gap na direção de sigma X, por exemplo, o que torna o problema não exatamente solúvel, mas que a gente pode fazer três de perturbação no gap. Continuar tratando o problema de maneira não perturbativa, a coisa que a gente quer, mas permitir com esse gap agora que a gente tenha um canal que não seja entanglement breaking. O problema nem tanto aditividade, que não é ele sem entanglement breaking, isso que torna a capacidade de comunicação quântica no mundo. Então, só de botar esses gaps, o menor que eles sejam, já torna a coisa não entanglement breaking. Em particular, eu consigo fazer entanglement harvage, e aí dá para generalizar. A gente está fazendo isso agora para tentar sem ver como vão mostrar, sem usar protocolos assistidos por emareamento, a gente consegue fazer o tipo de informação quântica, mas sem assistência de emareamento, a gente não conseguiria. A ideia é achar um canal, mudando um pouquinho esse que a gente está usando, tratando por permitir analisar diretamente que a gente está usando uma contínua. Obrigado. Beleza? Eu tenho uma questão, não sei como levantar a mão aqui, mas acho que é mais ligado mesmo, André. Acho que a pergunta do Lucas é no sentido assim, se não fosse aditivo o canal, a complexidade seria numérica, mas o resultado que eu achei forte, bastante legal, é que se os observadores estiverem causalmente desconectados, a capacidade cai a zero do mesmo jeito, independente da natureza do canal. Isso se concorre? É isso mesmo? É, não, isso... É, sim. Eu chutaria que sim, porque a gente está usando... Isso teria que ser provado para o canal específico. Isso é algo que talvez dê para provar de maneira geral, eu nunca tinha pensado nisso, só assumindo que a gente está usando um campo quântico relativístico, talvez dê para provar de maneira geral. Mas... Esse resultado é para esse canal específico. É, seria uma surpresa se não fosse, porque a gente ouviu falar de a função de onda que acaba entrelaçando em regiões causas aumentas, conectadas. Então... A pessoa não tem não localidade no espaço de Hilbert com não localidade no espaço-tempo, são coisas diferentes. Ah, sim, sim. Uma coisa é o espaço amaranhado e eu ter não localidade no espaço de Hilbert. Outra coisa é isso levar a... A... A pausalidade no espaço-tempo, comunicação no espaço-tempo. São coisas completamente distintas. Então, não estão conectadas? Não, não, em geral, não. Como esse resultado mostra. Você pode pegar um estado do campo completamente amaranhado entre áreas nessas regiões, e eles vão satisf... O estado... Você pode fazer desigualdade de Bell para esse estado do campo, eles vão violar a desigualdade de Bell, um estado altamente não local nesse sentido. Comunicação quântica nula se as regiões são causamente desconectadas. A capacidade do canal é exatamente zero se as regiões são causamente desconectadas. Ok, obrigado. Beleza? Então, a gente pode também calcular de maneira análoga capacidades assistidas por emareamento, que são generalizações desses protocolos que todo mundo aqui conhece de teletransporte, que a gente, usando emareamento mais comunicação clássica, a gente consegue transmitir um bit quântico, ou a recíproca dele, que é usando emareamento, consumindo emareamento e transmitindo um bit quântico, a gente consegue transmitir dois bits clássicos, que é o super dense que houve. Então, generalizando esses protocolos que são assistidos por emareamento, a gente tem que consumir um par emareado entre Alice e o Bob para conseguir essas testes, a gente consegue definir capacidades de comunicação entre Alice e o Bob se eles partilham de emareamento, de um reservatório de emareamento arbitrário entre eles. têm pares emareados arbitrários à disposição e podem se comunicar assistido por esse emareamento extra, além do emareamento do campo, que vai estar codificado aqui no E, eles têm esse emareamento extra aqui que eles podem usar. E aí, o que a gente mostra é que a capacidade de transmitir informação clássica assistida por emareamento não aumenta comparado com a não assistida, ou seja, ela vai ser exatamente a mesma, vai ser causal, que é exatamente a mesma capacidade, mas ela não aumenta. No entanto, a capacidade de transmitir informação quântica passa a ser não nula, a gente consegue transmitir bits quânticos entre Alice e o Bob, se eles estão consumindo emareamento prévio entre Alice e o Bob, numa taxa que é basicamente metade da taxa clássica, o que faz sentido se a gente pensar em termos de super dense coding e teletransporte. E ambas são causais. Mesmo usando emareamento extra em regiões causamente desconectadas, de novo, a gente não consegue transmitir nem informação clássica, nem informação quântica acima da velocidade da luz. A capacidade de transmissão de informação, mesmo que a gente use uma quantidade arbitrária extra de mananhamento entre Alice e o Bob, é zero em regiões causamente desconectadas. André, a gente completou uma hora aqui, aí eu queria saber se você tem algum compromisso depois daqui, porque para a gente está tranquilo e continuar. Não, não tem. E não falta tanto para terminar também. Ah não, perfeito, maravilha. Eu vou falar da parte de, mas é assim, mais uns 10, 15 minutos eu acho que eu termino. 10 minutos eu acho que eu termino. Não, sem problemas. Eu estou tranquilo, se vocês estiverem tranquilos, eu... A gente está tranquilo também. Só se você tiver outro compromisso aí. Não, eu posso continuar, tranquilo. Perfeito, maravilha, então. Certo, então eu volto. Beleza, então o que eu quero mostrar agora antes de falar da parte de energia é só mostrar um pouco da cara dessas capacidades, da capacidade clássica basicamente que as outras em dois contextos, no espaço-tempo de Minkowski, um com 100 horizontes, que são os precisadores inerciais, e um com horizontes, que um deles está acelerado, e aí, inclusive, a gente pode botar isso no contexto do efeito 1. Esses resultados que eu vou mostrar agora já estão nesse paper com o Ian, assim como os de energia que eu vou comentar daqui a pouco também estão nesse paper. Na verdade, os de energia são a parte principal, essa aqui é uma parte mais secundária, mas que é interessante também. Então a gente pode ver como o estado de movimento ou então o estado do campo, o acoplamento, etc., influencia o movimento ou as capacidades de comunicação. Então vamos analisar o caso mais simples primeiro. Dois observadores inerciais, a parte vermelha aqui é a parte onde a hélice interage com o campo para transmitir informação para o BOP, essa aqui é o cone de luz que dá a transmissão dessa informação via campo para o BOP. Em azul é onde o BOP faz a medição dele para tentar extrair a informação que a hélice mandou. Estão separados com uma distância própria para L, como visto por eles. O tempo de medição é igual para os dois, é um delta T maiúsculo, o tempo próprio. O que a gente vai analisar aqui é o que acontece quando a gente muda o tempo inicial que o BOP faz a medição. A gente vai mudando essa região azul aqui de lugar. Então, o que a gente vê é o seguinte. Vamos olhar primeiro esse caso aqui, essa linha azul. O estado do campo é o vácuo de Minkowski, certo? Que, como comentei, é um estado emaneado em regiões espacialmente desconectadas, o que leva, no fundo, ao fito um luz. Mas, do ponto de vista inicial, é um estado de ausência total de partículas. É de se esperar que nessa região, quando essa parte azul estiver nessa região ou nessa região fora da região cinza, a capacidade vai para zero. De fato, isso acontece aqui. Quando o Bob começa a fazer a medição dele entrando nessa região cinza, a capacidade cresce. Se ele faz a medição toda dentro dessa região cinza, a capacidade é máxima. E é assim por diante. E aqui a gente viu também o efeito se a gente mudar do vácuo de Minkowski para estados térmicos, por exemplo, com diferentes temperaturas, a gente vê que a mesma coisa acontece, só que a capacidade máxima vai sendo degradada por conta do aumento da temperatura. Uma outra coisa interessante é ver o que acontece com a capacidade que se a gente muda o acoplamento. como tudo é exato e não perturbativo, a gente pode mexer com as conselhas de acoplamento de maneira que a gente quiser. Então, vamos botar essa região azul aqui no meio para maximizar a capacidade do canal e vamos ver como a capacidade muda, se muda as questões de acoplamento, o jeito que Alice e Bob acoplam com o campo. A gente tem esse tipo de comportamento, então a gente vê que a capacidade é maximizada, chega próximo ao máximo dela, que é um, quando a Alice interage fortemente com o campo, o E é grande, mas o Bob interage fracamente. Isso basicamente tem a ver com o que eu estou chamando de decoerência, porque se a Alice interage fortemente, então ela consegue no tempo delta T fixo fazer um imprint da informação de maneira mais robusta se o acoplamento é forte. No entanto, como o delta T está fixo, se esse E do Bob for muito grande, o estado dele vai sofrer decoerência, as coerências do estado dele vão decair rapidamente para zero antes que ele consiga extrair a informação do campo, nesse delta T fixo. Por isso que o Epson vai ter que ser pequeno, a interação, o acoplamento dele tem que ser pequeno para que ele consiga extrair a informação antes do estado dele sofrer decoerência completa e ficar um estado misto, sem informação nenhuma sobre o que a Alice mandou. então, digamos, a gente consegue maximizar a transmissão de informação escolhendo um acoplamento forte para a Alice e um acoplamento fraco para o bolo. André, se me permite, com relação à questão anterior, me pareceu, se eu entendi a sua explicação agora, que é maximizado quando, por exemplo, na linha passejada azul, quando ele está dentro do, não sei se pode chamar de cone de luz, da região e que é sombreada, né? Isso. Aí me ocorreu o seguinte, não deveria ser zero fora, justamente porque não está chegando nada, não causa aumento. a capacidade fora aqui, essa região aqui é justamente entre o 3 e o 5 aqui. Certo. E por que ele cai em um máximo? Entendi. Então, o máximo é, esse ponto de máximo é exatamente quando essa região azul está exatamente aqui, assim. Pois é, não deveria ser zero? Fora? Essa é a minha dúvida, não é? Se está fora da região sombreada, não deveria ser zero? Não, mas quando ela está totalmente fora, ela dá zero. Então, por exemplo... Ah, entendi. Está passando pela região e aí... Esse aumento aqui é quando está metade dentro e metade fora, digamos assim. Perfeito. A região suba subindo aqui, é zero, 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 zero. Aí, nesse 3 aqui é quando essa parte de cima toca aqui. Perfeito. Começa a subir, ele vai aumentando, aí quando ele está todo em cima é máximo, é quando ele começa a sair, vai caindo, é quando ele está todo fora, vai para a terra. Obrigado. André, essas relações desse gráfico tridimensional aí? Ah, é por conta daquele cosseno que aparece... Não, é o cosseno, só estou tentando entender fisicamente o que é. Eu não faço ideia, é verdade. porque a capacidade vai para zero. Eu não sei se ela chega... Não lembro se ela chega exatamente, eu preciso lembrar da fórmula ali. O cosseno vai para onde? Ela cai bastante para... É. Mas ela oscila justamente porque, por conta daquela... Tem o cosseno lá. isso dá o comutador do campo. Talvez esteja associada com regiões de máximos e mínimos mesmo, porque o cosseno está associado com... Ah, sim, exatamente. ...interferência positiva, interferência destrutiva. Sim, é. Então, é... É que esse cosseno aí, ele está definido pelo comutador do campo na Alice e no Bob. Isso, é. Fundamentalmente. É aí que define esse cosseno. Eu estou tentando entender por que a suscilação é. Nesse caso, o Alice e o Bob estão fixos mesmo... Isso tem relação com o campo, né? Então, eles estão fixos nessa posição e o que estão mudando é a interação entre eles. E isso acaba... Apesar da, digamos, do delta estar fixo que eles estarem conectados causalmente, o delta depende do jeito que eles interagem. Então, se eu for mudando o jeito que eles interagem... É, daí vem a situação... Daí vem a suscilação. Tá certo. Tem que escolher bem as constrências de acoplamento também, não pode ser também arbitrária, porque senão a comunicação fica ruim, bem ruim. Bom, outro caso é quando um deles, por exemplo, está uniformemente acelerado. Isso é interessante porque aí vai ter um horizonte causal para o cara acelerado e a gente pode inclusive interpretar isso do ponto de vista dele via efeito loop, porque ele vai ver um banho térmico de partículas como visto por ele. Então, a ideia aqui é análoga, então tem a hélice, nesse caso, fazendo a medição, está aqui o cone de luz na medição dela, e aqui eu tenho o bob e com duas acelerações diferentes, uma aceleração a e outra aceleração a dois maior que a. nesse primeiro caso a aceleração dele é tal que ele entra e sai da região onde a hélice mandou a informação, nesse caso a aceleração dele é autossuficiente para ele nunca mais sair, por exemplo, a mensagem, digamos, a comunicação final aqui, o sinal final que a hélice manda é exatamente o horizonte desse observador aqui, então ele vai assintoticamente se aproximar desse horizonte aqui, então ele nunca sai da região onde a hélice mandou a informação. E a gente pode ver de novo como a capacidade muda conforme essa região laranja ou azul anda aqui, se ela está toda fora, a gente espera que dê zero, aqui fora, a gente espera que dê zero e maximiza quando ela está toda dentro e aí suba e decai. O que a gente vê é basicamente isso, ela é a zero conforme a região laranja vai entrando ela vai aumentando, conforme ela está toda dentro ela fica no valor quase máximo dela, que é o quase valor um, depois conforme o Bob sai isso decai e vai para zero. No outro caso, como ele nunca consegue sair da região onde ele está recebendo informação, ele entra, ela era zero quando ele está fora, ele entra, ela atinge o valor máximo que é menor por quê? Porque ele tem uma aceleração maior, então do ponto de vista dele ele vê um banho térmico com temperatura maior, então isso por si só já degrada a capacidade de comunicação via o efeito umru, e aí como ele nunca sai da região, ele vai basicamente, sempre que eu tentar medir em regiões mais afastadas, do ponto de vista dele, ele está enxergando banhos térmicos cada vez mais quentes, basicamente, essa ideia, e aí ele acaba tendo essa informação degradada, digamos assim, conforme ele nas medições e regiões cada vez mais longe, você pode pensar do ponto de vista inercial que a informação está cada vez mais retifitada e aí ele cada vez tem acesso a menos informação, se eu preferir, então... Ou seja, se ele tiver mais tempo para medir, ele pode? Porque você está falando só de retifitada. do tempo, se ele tiver mais tempo para medir, em princípio, ele poderia, mas o estado dele também sofre decoerência. Ah, é verdade, o estado dele sofre decoerência pelo cara é maravilhoso, é verdade, tem um treinador a frente. Tem que tomar cuidado. E você tem uma divergência? Eu tenho acesso a... Oi, pode falar. Você tem uma divergência naquele gráfico mesmo ou é só feito numérico? Aqui, está dizendo? Divergência, não. Isso não é divergência, não é? Não, não, não. Ah, tá, 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 tá. Só por conta do tapejado. Ah, beleza, só um problema de representação. É. Então, é, a capacidade de calar não pode divergir, não é? Não, não, não diverge, não. O que a gente vê é que, se ele começa, se ele faz a medição aqui, ele tem acesso a bastante dos sinais enviados para a hélice, mas se ele demora para começar a fazer a medição e a região azul está aqui em cima, ele só vai ter acesso à parte final que a hélice mandou, por isso que acaba tendo um degrado. E, desculpa, por uma divergência que eu queria falar, descontinuidade, a divergência claramente não é. Você pode ter uma descontinuidade por conta do, parece um módulo ali no oceno. Então, acho que, talvez, talvez, isso possa vir a ser, acho que, nesse caso, não é. É, Mas tem que ser ótimo no oceno. Você está falando de Bulevo, no fundo, não é? Eu acho que nem é descontinuidade, né, Lucas? É uma não analítica ali, uma quina, né? Pode ter até ser contínua, né? Não, certamente é contínua, não é diferenciado. Não é diferenciado, não é analítico. Parece um, na capacidade, parece um módulo. É verdade. Um módulo do cosseno. Então, pode ser ainda resquício do módulo. Mas, certamente, é contínuo. André, outra pergunta que eu queria fazer, é, nessa figura da direita aí, essa capacidade que vai a zero tem a ver com a informação que chega? Porque parte dela não chega, ela está fora. É, exatamente. Anorizando de eventos, digamos assim, né? Por exemplo, se a Alice começa, porque esse tempo aqui é o tempo onde o Bob, desculpa, começa a fazer medição. Então, esse tempo aqui. Então, se esse tempo é esse aqui do começo, então, a informação é, a capacidade tem um certo valor. Se ele começa a medir aqui e continua para cá, ele tem acesso a muito menos os sinais da Alice. Isso gera um decaimento na capacidade. Essa é a minha dúvida. A informação que está chegando, ela depende, digamos, da largura dessa faixa ou está sempre chegando informação desde que ele esteja nessa faixa. Está sempre chegando informação. A informação está codificada no campo, nessa região cinza aqui. Porém, ele só faz a medição na região azul. Então, se ele começa a fazer a medição dele aqui em cima, a região azul vai estar toda aqui em cima e ele perde quase toda a informação que a Alice mandou. Ele vai receber só esses sinais finais aqui. Mas a decoerência que você está chamando aí, na verdade, ela não depende do tempo, né? Ela tem uns fatores lá, mas ela não é... Ela depende do tempo que o bicho está ligado. Então, se eu aumentar muito esse tempo, aquele termo unir vai crescer. Aquele unir tem uma informação sobre o tempo? Tem, tem. Ele tem a forma explícita dele, mas ele unir, cadê? Unir calculado desse jeito e no f aqui tem o f, lembra? Tem o e... Tem o epsilon e o epsilon é basicamente diferente de zero só no intervalo de tempo delta t onde está sendo feita a medição. Então, se eu aumentar esse delta t, essa informação está codificada aqui no epsilon. Então, acaba tendo uma informação do tempo ali, sim. Essa coisa cai rapidamente com o tempo, se eu permitir que aquele tempo cresça. Certo? Então, se eu aumentar o delta t que o Bob está medindo, isso vai crescer rapidamente. E a última coisa que eu ia comentar é sobre o custo energético para se transmitir a informação, que é a parte principal desse paper que a gente publicou no ano passado. E a gente usa uma ideia que, para a gente conseguir fazer a coisa de maneira geral, pelo menos vale para qualquer espaço-tempo geral, mas assentoticamente plano, mas pode ter buracos negros, pode ter os anticausais, pode ter o que você quiser. O que a gente usa é essa ideia de condização em superfície tipo luz. por exemplo, a superfície de um buraco negro é uma superfície tipo luz, o infinito futuro é uma superfície tipo luz, o horizonte causal do efeito um ru é uma superfície tipo luz e assim por diante. Então, qualquer superfície tipo luz que a métrica tem essa forma é o que a gente chama de um horizonte causal. A gente pode definir campos sobre o horizonte, só estou olhando sobre a superfície tipo luz aqui, definir relações de computação lá no horizonte, lambda é o parâmetro que descreve as curvas tipo luz aqui do horizonte, e a gente pode definir campos ali sobre o horizonte. E a gente definiu uma álgebra de observáveis dada pelo phi, estados que vão ser coisas que agem em phi dando números, e assim por diante. Então, a gente tem álgebra observáveis, tem noção de estados, e assim por diante. A pergunta agora é, qual a relação disso com a quantização de fato física do espaço-tempo? A ideia é que, se eu tenho um espaço-tempo, por exemplo, só para ter um caso concreto, que tem um horizonte de eventos, tem um buraco negro, e tem uma noção de infinito bem definida, o que eu estou chamando aqui de horizonte causal H é a união dos dois, a união de eventos mais o infinito. Então, por exemplo, se essa região H mais escraem mais, o que eu chamo de horizonte causal, é uma boa superfície de condições iniciais no sentido de, se eu der valores iniciais para o meu campo aqui e aqui, eu sei o valor do campo em todo o espaço-tempo, e que se eu consigo escrever o produto de Klein-Gordon aqui do meu campo como a soma do produto de Klein-Gordon em cada um dos horizontes ou das hiperfícies tipo luz, então eu consigo fazer um mapa entre essa quantização matemática que eu fiz sobre o horizonte e a quantização física real que eu faço no espaço-tempo. É basicamente, dado um campo definido no espaço-tempo, eu restrinjo ele ao horizonte, isso vai definir um campo dessa álgebra do horizonte, e dado um estado arbitrário no espaço-tempo, eu defino o estado agindo agindo em um elemento qualquer da minha álgebra de observáveis do horizonte, pegando o elemento que ele corresponde no espaço-tempo e fazendo o estado que eu escolhi do espaço-tempo agir nele. Então, todo estado físico induz um estado no meu horizonte. Essa é basicamente a ideia. E qual a utilidade disso? É porque a grande utilidade disso é que, mesmo que o espaço-tempo não tenha simetria nenhuma, horizontes causais têm simetrias, tanto de translação quanto de dilatação em particular. Isso é muito útil para a gente fazer análises. essas pessoas chamam de simetrias escondidas em dimensões menores. O espaço-tempo tem dimensão 4, isso aqui tem dimensão 3. Esse cara tem simetrias que o meu espaço-tempo não tem. E se eu consigo mapear meus estados físicos, meus observáveis físicos em estados observáveis sobre o horizonte, eu consigo me fazer valer dessas simetrias para analisar o problema. Isso aqui tem relação com o princípio holográfico, André? Tem a relação com algum princípio holográfico que dá para definir. É um pouco diferente, o princípio holográfico do pessoal, tem vários conceitos diferentes de princípio holográfico. O que o pessoal de telecomunicamento para os curvos, o pessoal da Alemanha bastante usa, é esse entre o espaço-tempo e perfícies tipo luz, certo? Que tem uma dimensão menor. O princípio holográfico que as pessoas costumam falar em esfriques, essas coisas, tem mais a ver com coisas em duas dimensões menores, ou seja, pego o espaço-tempo, eu teria a informação contida em uma superfície bidimensional. Ambos são princípios holográficos, mas são um pouco diferentes. Mas, sim, tem relação com coisas nesse sentido de holografia no sentido que você está codificando informações de dimensões maiores em dimensões menores. Nesse sentido, sim, a resposta seria sim. Beleza. E aí, usando esse formalismo, a gente consegue estudar, por exemplo, para espaços-tempos acentuaticamente planos, que tem uma noção de infinito bem definida, mas de outra maneira arbitrários, por exemplo, um espaço-tempo de uma estrela que colapsou e virou um buraco negro, como nesse caso, estudar como varia a energia do meu sistema entre o infinito futuro e o infinito passado. Então, eu começo o meu campo em algum estado, faço o meu protocolo de comunicação e vejo aqui no final qual a diferença entre a energia aqui no final, do sistema evoluído e com a energia aqui no começo. Essa vai ser basicamente a ideia. Calculo o valor esperado da energia total do meu sistema, campo mais interação, no futuro e no passado. E usando esse formalismo, a gente consegue, num espaço-tempo completamente arbitrário, acentuaticamente plano, mas de resto arbitrário, decompor essa variação de energia desse jeito. Esse primeiro termo, Wφ, é basicamente devido somente à mudança da geometria do espaço-tempo. a energia que vem de criação de partículas, por exemplo. Se for uma estrela colapsando virando radiação Hawking, isso aqui vai da energia da radiação Hawking e das partículas criadas em instantes anteriores. Se for um universo em expansão, vai ser energia associada com as partículas criadas por esse universo em expansão. Isso tem a ver só com o campo e com a mudança do espaço-tempo. Não tem nada a ver com comunicação. Esses outros dois termos aqui são termos locais que representam a energia necessária para a gente ligar e desligar o qubit, ou seja, para a gente fazer eles interagindo localmente com o campo. A gente tem uma ideia da forma deles, só para ter uma noção da ordem de grandeza, analisar isso no espaço-tempo de Minkowski, pegando um qubit inercial em Minkowski, calcula quem é essa função E de F, que é basicamente a diferença entre a função de Green avançada e retardada com fonte F, avalia essa função aqui, por exemplo, no infinito futuro, calcula a derivada com relação ao parâmetro U que descreve o infinito futuro, usando o fato que a gente está ali, a interação é, aqui eu usei o fato que a interação é pontual, mas que a gente liga e desliga ela de maneira contínua, desse jeito aqui. Então, o inverso de alfa dá o tempo típico de ligar e desligar a interação, ela fica ligada por um certo tempo, depois de década. E aí, se a gente fizer, substituir tudo isso aqui, fizer essa integração, a gente vai obter qual é a energia necessária para desligar e desligar o nosso qubit, que a gente consegue botar na forma usual daquele trade-off usual de relação de energia, tempo, de ligar e desligar a nossa interação com o tempo necessário para ligar e desligar a interação. A gente tem o esperado aqui, esse termo desse trade-off usual entre energia e tempo. Mas o mais interessante é esse último termo, WAB, que é o que de fato tem a ver com a comunicação entre A e B. Dá para mostrar, a gente mostra isso no P, porque isso é causal, esse termo se anula em regiões causamente conectadas, e em regiões causamente conectadas, ele é diferente de zero e dado por isso aqui. Mas o mais interessante é que, por exemplo, para o nosso canal, esse termo é exatamente zero. Por conta da escolha, se a gente fizer escolhas convenientes para o estado inicial do Bob, o estado pronto para medir, e, por exemplo, o que a gente escolheu com o alto estado de sigma y é suficiente para a gente, esse valor esperado dá zero, isso aqui dá exatamente zero. Ou seja, a ideia é que, se você já criou seus qubits por alguma, por alguma terra, fazer alguma coisa, por exemplo, computação, quântica ou alguma outra coisa, você não tem nenhum custo extra para transmitir informação. O custo extra é exatamente zero. André, tem um problema com isso aí. Você está me falando que você pode transmitir informação de um ponto para o outro sem mandar energia. Sem energia extra. Eu preciso gastar energia para construir meus qubits. Ligar e desligar aí. Tudo bem, mas aí eu começo a mandar informação aí eu consigo transmitir informação sem nenhum custo extra. Meu custo é fazer a interação acontecer. É porque eu posso pensar no seguinte, o Bob chega lá, chega informação para ele, o Bob simplesmente pega e apaga aquela informação. Para apagar a informação, ele vai gerar uma certa quantidade de calor, que é limitada pela tanta informação que você tem lá. Essa quantidade de calor, se ele jogar em uma reservatória, ele pode aumentar, ele pode criar um gradinho de temperatura entre dois reservatórios dele e, portanto, fazer uma máquina térmica sem custo extra de energia. Como é que eu evito isso? Eu vou gastar energia para interagir com o campo, né? Está codificado nesse termo aqui. É, mas daí eu teria que provar que essa energia é maior do que... Não vai acontecer, Porque a segunda lei está no dinâmico. Não, é, é isso que eu estou pensando. Sim, poderia provar. O que eu mostro é que não tem nenhum custo extra para se comunicar. Seu custo é o custo de, de fato, você interagir com o campo. Que vai estar lá você se comunicando ou não. Isso é interessante. Eu tenho esse custo energético, se eu quiser me comunicar, eu tenho o mesmo custo energético. Eu não tenho... Isso é interessante. para me comunicar. Mas eu tenho um custo energético para mim aqui. Eu não sei se você conhece algumas, algumas desigualdades. Eu acho que o primeiro que fez foi um cara chamado Pendry na década de 80, início da década de 80, se não me engano, em que ele mostra que o fluxo de informação para qualquer canal é limitado inferiormente pelo fluxo de energia. Então, você tem que... Pelo menos o resultado dele, você tem que mandar energia para o canal para poder mandar a informação. Isso faz sentido no sentido do Landauer, por exemplo, que fala que a hora que você codifica, para você mandar a informação de um lado para o outro, você tem que codificar no sistema físico. Aí você está codificando o campo. Isso, exatamente. E aí, para mandar um sistema físico de um lado para o outro, eu preciso gastar energia. E aí, o que você está me falando é que esse gasto de energia está todo concentrado em interações locais. Isso, certo. Isso é... Isso eu estou afirmando mesmo. É, não é. Exatamente. Pois é. Isso é legal. Isso é legal. Valeu, valeu. Eu tenho que pensar. Bom, e era isso. Eu sempre termino o meu seminário de informação com anticalativística com essa frase do Willer. Então, há 10 anos eu tenho esse slide final aqui. Eu terminei por aqui. Aí eu posso continuar discutindo com vocês à vontade. Tá ok. Muito obrigado, então, André. E a gente abre para a pergunta agora, se alguém quiser fazer mais. Eu ainda tenho esse problema da comunicação. Tipo, como é que você vai... Porque você está falando que eu posso mandar a informação arbitrariamente longe. Contanto, claro, que eles estejam em regiões causamente conectadas. Agora, eu posso fazer isso sem enviar energia de um ponto para o outro? Acho que não. Sem custo extra, né? Você tem que preparar o Estado. Não, não, não. Mas você prepara o Estado... Veja. Por exemplo, vamos pegar o teletransporte. O teletransporte, você preparou o Estado, certo? Você preparou o Estado emareado, está lá bonitinho. Mas você não consegue fazer o teletransporte se você não mandar energia de um lado para o outro via informação clássica. Então, você não faz teletransporte. Você tem que telefonar. Para telefonar, eu mando onda eletromagnética. Não tem jeito. Eu tenho que mandar energia para o outro. Mas aqui é direto. O que o bit já está indo via canal... Não, mas lá no teletransporte também. Eu criei um para-emaranhado antes. Eu tive que criar um canal. Conte. Não, mas aqui não tem... Eu acho que... Bom, pode até ter emareamento, mas quando eu tomo o traço... Bom, pode ficar um pouco ainda nas coerências, né? Não, eu já estou falando assim. Mas a informação aqui é direta, né? Lá no exemplo que você deu, se tem envio de informação clássica, vai ter energia. Aqui já é o envio da informação, né? A energia já está indo de qualquer maneira. Não sei se... Então, essa informação da interação está viajando pelo campo. É o que permite a comunicação. É, o que eu não estou entendendo é exatamente isso. Como é que uma informação pode viajar pelo campo sem que energia seja transportada? Você não precisa mandar um fluxo extra de energia. Você só de ligar e desligar a sua interação interagindo localmente com o campo, você consegue preparar o estado do seu campo localmente e aí a própria propagação do campo vai levar a essa informação. Ah, então peraí. O campo, ele se propaga? Você tem que pagar um custo de alguma coisa. Você tem que pagar um custo de alguma outra quantidade que é conservada. Momento angular, momento linear. Porque alguma coisa tem que ir de um lado para o outro, então... Não, você interagiu localmente com o campo e você gastou sua energia local ali para ligar e desligar. Desligar, isso. Aí você... É como se fosse um púlte do canal. Você interagiu com o campo. Aí você mudou o estado do seu campo localmente e essa informação viaja no cone de luz dela. Até a gente também usar esse cone de luz e aí gastar energia para ligar e desligar a interação dele e reobter essa informação que estava gravada no campo. Então, eu gastei energia em todo o processo. Mas eu não preciso gastar mais energia do que eu gastaria se eu só fizesse computação quântica com os químicos, por exemplo. Sem comunicação. Consigo aproveitar os químicos e transmitir informação. Eu ainda preciso entender isso aí de melhor. André, muito obrigado pelo seminário. Cara, foi fantástico. Eu tenho mais perguntas, mas eu vou deixar para as pessoas fazerem. Não sei nem se tem perguntas no YouTube. Eu vou aproveitar para agradecer o André. Eu tenho agora um outro compromisso. André, realmente excelente seminário. Parabéns. Muito obrigado. Eu agradeço a presença e espero que eu tenha deixado as coisas relativamente claras. Eu tentei deixar as ideias claras. Eu não trai muito a tecnicalidade. Bom dia, professor André. Bom dia a todo mundo. Eu gostaria de saber se todo esse aparato diz alguma coisa para a gente sobre aquilo que o senhor comentou no começo, sobre a contagem de microestados do buraco negro, que contribui com a radiação halva. Isso diz alguma coisa para a gente? Quais são esses microestados? Não, porque eu não estou olhando para... Nesse caso, eu não estou olhando para a entropia de buracos negros, eu estou olhando para a parte de comunicação. Certo. Eu não tenho nada... Se eu tentasse fazer viajar a comunicação com algo que ultrapasse esse horizonte de eventos, algo que está fora e algo que está dentro, eu teria alguma informação ou não? Então, nesse contexto, o que daria para mostrar... Daria para você analisar quanta informação é uma coisa que a gente quer fazer. Se eu tenho algo caindo no buraco negro e algo indo para o... E algo longe do buraco negro, como, por exemplo, essa capacidade vai mudando com o tempo? Se eu assumir um buraco negro que está emitindo radiação rock para sempre, obviamente, na hora que ele cruzar o horizonte de eventos, essa comunicação vai cair para zero, porque eu acabei de mostrar que essa capacidade vai para zero. Mas, se a gente tentar modelar a evaporação do buraco negro e fizer hipótese sobre a fase final do que acontece após evaporação, a gente pode usar isso para testar essas hipóteses e ver, por exemplo, assumir que a formação volta para alguma coisa, usar essa capacidade para prever certas propriedades e ver se isso faz sentido. Então, daria para usar como um teste teórico de algumas coisas para essa parte de transmissão de informação. A resposta é sim. Para a parte de entropia, não. Eu não estou mexendo com entropia do buraco negro. Eu tenho outro paper com outro estudante que eu argumento sobre isso, que eu tento argumentar que a origem de entropia do buraco negro, não sou só eu que faço isso, mas a gente faz isso lá, vai estar sendo entropia de maranhamento entre os modos que saem e que entram. Então, na verdade, o que a gente chama de entropia do buraco negro nada mais é do que uma medida dessa correlação entre os modos que saíram, que a gente tem acesso, e dos que caíram no buraco negro e morreram na singularidade que a gente não tem acesso. Então, vai ser, no fundo, não estar em graus de liberdade de gravitação quântica, mas estar em graus de liberdade semiclássicos, que são os mesmos que geram a temperatura. Só uma dúvida relacionada a isso. Seria como, por exemplo, a gente usar o princípio holográfico no sentido de ADS, CFT, o que o pessoal, o que o pessoal não, o que a gente faz em strings para tentar estender esse cálculo de capacidade para algo que está dentro do buraco negro? Se você assumir que... Aí depende do que você acha. Eu não sou muito especialista em ADS-FT, então eu não sei o quanto a ADS-FT tem a dizer sobre os dólares dentro do buraco negro. Isso eu já não sei. Se ele tiver algo a dizer, se você, estando na borda da ADS, tem algo a dizer do que acontece na singularidade dentro do buraco negro? Em princípio, sim. Eu não sei se a ADS-FT tem essa informação ou se ele só codifica a parte exterior do buraco negro. Eu não trabalho com isso, então não sei. Mas obrigado pela resposta. Mais alguma pergunta? Lucas? Eu tenho. É o seguinte, eu acho que quando eu te fiz essa pergunta, em algum momento do passado, você assume que você tem uma métrica lorenciana. O que mudaria nas tuas contas se você assumisse que sua métrica não é lorenciana? Tipo, você tem uma métrica lá, mas você não sabe qual é? Você não sabe qual é a assinatura dela? É isso, em princípio, mudaria bastante. A minha pergunta é mais decidida. Vamos supor que você calcule a capacidade do canal, não sei o quê, e aí, com uma métrica que você não sabe qual é a assinatura dela. E aí você impõe, por exemplo, você impõe o rolevo com o postulado. Você fala que a máxima taxa de transmissão de informação que eu posso ter é o rolevo. não pode ter outra, não pode ter maior que isso. Você simplesmente postula isso. Seria possível tirar alguma informação sobre as possíveis assinaturas que a métrica poderia ter, a classe de métricas que seriam permitidas por esse postulado? Não sei se foi claro na minha pergunta. Então, eu não sei se... O grande problema é que como eu estou... A grande questão aqui é que eu estou nesse regime semiclasse, quando eu tenho um espaço-tempo de fundo fixo. E aí, para quantizar os campos, a gente precisa dessa métrica lorentisiana. A gente já consegue... Existem truques que você vai para usam métricas euclidianas, mas são, digamos, truques. Você tem uma variedade complexa, com uma seção lorentisiana e uma seção euclidiana. Você faz extensões analíticas de uma para a outra. Afinal, a gente sempre tem uma seção lorentisiana. A parte do lorentisiana é importante porque ele é o que te dá causalidade. Sim, sim, sim. Claro, claro, claro. E você não tem isso? É, porque a minha pergunta é assim, é possível mostrar aqui, é possível mostrar partindo do princípio, falar assim, não, a máxima capacidade de canal com oposta de comunicação é o rolê. É possível fazer daí e falar, então, a única métrica compatível que eu posso ter é a seção natural lorentisiana. Eu queria pensar, talvez, colocando a quantização em uma forma integral trajetória e permitindo métricas arbitrárias, talvez, somar sobre todas as métricas arbitrárias, mas aí, impondo alguma coisa, você chega que você só pode somar sobre as lorentisiana. para fazer a quantização. Esse é um, talvez, o único caminho que eu vejo que envolveria você falar de métricas arbitrárias, ir para a feta íntegra, no meu coração via feta íntegra, de quantização, e aí, incluir a quantização do campo gravitacional, da métrica, tomar sobre métrica. É, mas eu nem, eu não estou pensando, estou pensando em métrica clássica mesmo. Existe uma, você só não sabe qual é. Eu não estou pensando em métrica quântica não, grafitação quântica não. Tá. Não sei, eu tenho que pensar, é uma boa pergunta, eu tenho que pensar. Porque a grafitação quântica, aí, é outro problema. beleza, cara, valeu, o seminário foi excelente, não vou tomar seu tempo mais não. Beleza. Pessoal, alguma pergunta, mais? Acho que eu posso dar aqui nos tops. bom, acho que então, vou agradecer novamente o professor André, então, muito obrigado, professor, pela palestra, que foi excelente mesmo, muito interessante essas coisas que você mostrou para a gente, tá, muito obrigado, e, acho que é isso, se ninguém tiver mais perguntas, a gente se encontra aí, daqui a duas semanas, novamente. Legal, foi um prazer estar aí, obrigado a todos. Prazer, eu vou colocar o seu nome aí, o do Fábio, o André, no e-mail, tanto daqui quanto da SPF, esse aí você recebe o link do Zoom, Perfeito. Bora, galera, obrigado, cara. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu.